As guerras não começam pelo disparo dos tiros. As guerras começam por essa fabricação do outro como alguém que é o culpado e que está desumanizado. Então esse processo é um processo que se acumula no Brasil. Há conflitos que no Brasil sempre existiram, nunca deixaram de existir, contra os povos indígenas, contra as terras desses povos. Eu não sei porque você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. É uma guerra que dura há séculos. A guerra pelo reconhecimento da dignidade. Digamos que o Brasil tem várias guerras que atravessam a sua história que nunca foram resolvidas na sua raiz. Obviamente agora há uma situação nova com esta nova governação do governo do Bolsonaro, que potenciam esses conflitos, mas que trazem outros conflitos. Contra a própria instituição brasileira da democracia, contra a própria ideia do outro. Como escritor eu não posso ficar calado perante aquilo que eu vejo acontecer neste Brasil com este governo. Quando um presidente de um país faz o elogio da tortura, aí já tenho que falar como cidadão e como escritor também. Havia uma certa coincidência de tragédia, digamos. Havia uma ideia minha que essa cidade onde eu vivi em criança, ela me escapava porque eu lembrava-me de coisas que não eram verdadeiras e aquilo, digamos assim, parecia que eu estava inventando também aquilo que eu esquecia. Essa ideia de perder o chão da infância para mim me angustiava enquanto eu estava a escrever o livro. E a cidade ficou sob inércia, desapareceu literalmente. Quer dizer, não no sentido figurado que eu acreditava que era esse jogo de falsos esquecimentos. Ele pode desaparecer. Ele é mais frágil do que a gente pensava. Acho que isso pertence à nossa própria espécie, à nossa condição humana. Não acredito que alguém na Suécia, por exemplo, a cultura sueca seja menos propícia à efabulação. Ela faz-se de outros caminhos. O que eu posso dizer é que a África tem uma condição porque ela é o lugar de maior diversidade humana e cultural do mundo. Porque ali se encontram, se desencontram. Ali há uma dinâmica de cruzamentos de culturas, de viagens, etc. Que faz com que a África tenha muita história para contar. E também acontece que só agora se está a dar espaço. A África conquistou isso, não é um favor, para que essas vozes africanas sejam conhecidas para além da África. Qualquer simplificação produz mentiras. Então, essa simplificação do continente africano, num certo momento, poderá ter ajudado. Quando nós tínhamos, digamos assim, era preciso afirmar que a África tinha uma cultura, que a África tinha história. Porque a gente falava, nós próprios africanos, falávamos da África. Isso foi um momento da emancipação, das independências. Mas depois começamos a construir a nossa própria individualidade, as nossas próprias identidades, nacionais, dentro da África. E aí é importante ter vozes que são diferenciadas e mostrar. Não, não somos um, somos vários, não é? Somos plurais como os outros. E essa pluralidade não existe só agora, existiu antes. O que significa que a África tem que ser olhada como a história de todos os outros continentes. Teve os seus conflitos internos, teve a sua complicidade. Houve complicidade de elites africanas no comércio de escravos, houve complicidade na opressão colonial. Isto é, os africanos não foram sempre só vítimas. E, portanto, essa margem de culpa, a aceitação dessa margem de culpa, dignifica os africanos. Não os reduz, porque não os torna simplesmente em objeto da ação de outros. Eles foram sujeitos também nesse sentido. Isto é, eles foram protagonistas da sua história e foram eles que negociaram com os que chegavam, com os europeus, e conseguiam essa margem em que eram eles que comandavam a festa, eram eles que ditavam as regras, não é? Foram momentos, é verdade, sim. No conto geral foi uma história trágica, foi uma história de dominação, de opressão, etc. Mas eles não foram sempre simplesmente passivos, digamos, objetos passivos dessa dominação. Eu acho que há uma ideia falsa de que estamos defendendo a África se o romantizarmos e tornarmos a África uma coisa idílica. Isso teria feito o Jean-Jacques Rousseau quando falou do Bom Selvagem. Nós não queremos aceitar a ideia do Bom Selvagem. Ok, obrigado. Muito boa a sua entrevista. Gostei. Muito boa a sua esposa. Gostei. 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 Obrigado.